E te unemos Me peço pra voltar pra mim Não posso ficar assim nessa solidão Sem você na minha vida Eu sou metade E quando penso em você Eu morro de saudade Diga por que me deixou sozinho Minha gente era tão feliz Por que me deixou Você fugiu do meu olhar Mas no meu coração você ficou Um grande amor não se acaba assim Pode que eu tô te esperando Meu grande amor Eu pedi o lemos Eu pedi o lemos levando o romantismo até você Me peço pra voltar pra mim Não posso ficar assim nessa solidão Sem você na minha vida Eu sou metade E quando penso em você Eu morro de saudade Diga por que me deixou sozinho Minha gente era tão feliz Por que me deixou Você fugiu Você fugiu do meu olhar Mas no meu coração Você ficou Um grande amor Um grande amor não se acaba assim Um grande amor não se acaba assim Pode que eu tô te esperando Meu grande amor Diga por que me deixou Diga por que me deixou sozinho Diga por que me deixou sozinho Diga por que me deixou sozinho